O garoto foi uma das vítimas de dois marginais em julho passado. Ele traz nas costas um golpe de terçado e nas lembranças as ameaças dos bandidos. A gente estava parado, né, aqui brincando com a minha sobrinha. Na hora que ele veio por trás de mim, puxou um terçado e deu uma terçada na costa aí. As duas mulheres, meus dois irmãos, estavam barrigudas aqui na frente, né. Eles começaram a gritar, aí eu saí correndo pra gente de casa. Eu abri a porta e me tranquei dentro do banheiro na hora que eles vieram e invadiram em casa. Eles queriam o que? Não sei o que eles queriam, eu acho que eles queriam, eu acho que eles queriam mão em mão, eu acho que eles queriam pegar. A mãe do menor, dona Isabel, ainda aguarda a ocorrência registrada na delegacia. A polícia não encontrou os bandidos. Sexta-feira passada, os mesmos marginais atiraram em outro filho dela e em outro garoto, também menor. O cara veio, nós estava brincando, aí o barulho veio e atirou, nós. Não disse nada, chegou atirando. Seguiu atirando ele. Ele veio atirando pra matar ele. Você sabe por quê? Não. O tiro acertou o peito de JM, de 17 anos, e saiu trespassando o braço. Ele saiu do hospital, mas está com anemia, e ainda sente as consequências do tiro. Os dois menores e a dona de casa são vítimas, como tantas outras, da facilidade que as gangues têm de conseguir armas de fogo e espalhar o medo pelos bairros periféricos. Eles são perigosos, eles já fizeram vários assassinatos, viu? Então eu acredito sim, porque eles são muito perigosos, são muito. Eles, inclusive, nesse dia eles mandaram ver quem era que estava aqui em casa. Por isso que eles avançaram pra matar o menino, porque ele quase não sai de casa. O viranelho não sai da parte nenhuma. O viranelho não sai da parte nenhuma.